Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Cirilo, do blog Amo Marketing, professor palestrante de marketing. Hoje eu vim aqui fazer um convite para vocês, participar de um curso bem bacana, que foi criado por mim e pelo palestrante amigo Flávio Maneira, um profissional que tem muita experiência na área também. A gente criou um curso chamado Você 3.0, Entendendo o Impacto das Mídias Sociais no Seu Dia a Dia. É um curso bem prático, ele se propõe a um brainstorm coletivo, uma discussão em classe entre todas as pessoas que usam no seu dia a dia as mídias sociais, que participam de alguma maneira e será um prazer estar com todos vocês lá discutindo. A gente sabe que não existe receitinha de bolo para a mídia social, depende de muito suor, muita transpiração, muita batalha para dar certo, para entender um novo consumidor, muito mais vigente do que a gente estava acostumado. Então você que é pequeno empresário, médio empresário, você que trabalha em empresas grandes ou empresas de pequeno porte, que precisa estar situado nas redes sociais, venha fazer parte desse projeto com a gente, venha conhecer, discutir um pouco mais sobre esse impacto que as mídias causaram na comunicação, no relacionamento entre consumidor e a empresa e venha participar com a gente, venha estar com a gente nesse sábado, dia 23 de março, um curso bem bacana, uma didática bem simples, para a gente poder sair de lá com alguns conceitos, alguns cases na cabeça que a gente pode aplicar e entender o que as grandes empresas estão fazendo, as empresas que deram certo nas mídias sociais, para a gente aproveitar e utilizar no nosso negócio da melhor maneira possível. Fica o convite, maiores informações aqui no site, faça sua inscrição online, será um prazer recebê-los. Um grande abraço, até lá!